Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos à maior premiação mundial dos cinemas, o Arena Awards. Serão 10 categorias, incluindo melhor filme, melhor ator, melhor atriz, também algumas categorias como decepção do ano. Fique aí que depois da vinheta a gente vai conferir essa premiação. Pra começar, como eu falei, hoje a gente vai premiar os melhores filmes do ano. E durante a semana a gente ainda vai ter as categorias de séries e games. Então acompanha a gente aí nessa premiação. Pra começar, vamos então com a primeira categoria, a decepção do ano. Deixando claro que essa categoria não é exclusiva de filmes, né? Podem ter atores, podem ter itens dentro do filme que acabaram decepcionando a gente. E também não quer dizer que é o pior filme do ano. E sim aquele que a gente botava muita fé, mas que por algum motivo acabou decepcionando a gente. Vamos aos indicados. Muito bem, jovens do Floresta Terra, vamos aos indicados. A decepção do ano. E o nosso primeiro indicado na noite será Coringa, Esquadrão Suicida. E o nosso segundo indicado da noite, Capitão América, Guerra Civil. E o nosso terceiro indicado, o filme Esquadrão Suicida. Vamos lá, rufem os tambores. Vai chegar aqui pra mim a caixa com a informação. Opa, chegou aqui. Vamos ver quem é o indicado, então. Vou abrir aqui, não vou olhar. Coringa, Esquadrão Suicida é a decepção do ano. Uma salva de palmas. Uh, é um tambaia. É, uh. E a segunda categoria da noite é Surpresa do Ano. Ao contrário da decepção, aquele filme que a gente não botava muita fé, mas que por algum motivo acabou surpreendendo a gente. Lembrando que não necessariamente só os filmes, e sim itens, atores, roteiro, alguma coisa dentro do filme também. Vamos aos indicados. Então vamos à surpresa do ano, vamos ver aquele filme que fez a gente inesperadamente agradecer a ir ao cinema. E os indicados são Star Wars Rogue One Doutor Estranho E um Estado de Liberdade Por favor Rogue One Star Wars 2017 está chegando e com ele muitos filmes bons. Alguns estão sendo bem aguardados por nós. Então vamos à lista dos filmes mais aguardados de 2017. E vamos aos indicados ao filme mais aguardado de 2017. Primeiro indicado, Liga da Justiça Segundo, Homem-Aranha de Volta ao Lar Terceiro indicado, Star Wars Episódio VIII Vamos ao vencedor, por favor. Liga da Justiça Liga da Justiça, é lógico? O nada, o nada, vai ser o melhor, vai ser o melhor. Sabe aquela cena que na hora que você está vendo no cinema, te impressiona por algum motivo, pela grandeza, por ser algo inesperado? Sim, nós trouxemos uma lista aqui com as cenas mais impactantes do ano. Vamos aos indicados. Vamos então aos indicados de cena mais impactante. Nosso primeiro indicado vai ser a sequência de Doutor Estranho em Nova York. Nosso segundo indicado da noite vai ser Darth Vader, a cena no corredor no filme Rogue One. Nosso terceiro indicado da noite, Todo Mundo contra o Homem-Formiga, Capitão América e Guerra Civil. E vamos ao vencedor, por favor. Ok. Darth Vader no corredor Rogue One. Muito bem, eu gostei dessa, eu gostei muito. Todo mundo gosta de uma boa cena de ação, então nada mais justo do que a gente premiar as melhores lutas do ano. Vamos aos indicados. E os indicados a melhor cena de luta são Batman vs Superman, Batman contra Rapa, e Capitão América e Soldado Invernal contra Homem de Ferro. E o vencedor é... E o vencedor é... Batman contra Rapa. Aê! Muito bem, muito bem! A gente tá bem parecido. Todo filme tem aquele cara badass, motherfucker, que bota medo em todo mundo. Vamos aos indicados, melhor vilão. Os indicados a melhor vilão são... Darth Vader, Rogue One. Thomas Francis Murphy, por um estado de liberdade. E Aaron Taylor Johnson, por animais noturnos e onde habitam. Por favor, produção, novamente. E o vencedor de melhor vilão é... Darth Vader, lógico, né? Aê! Chega a hora da gente premiar os talentos individuais, começando com as melhores atrizes do ano. Do ano. Vamos à lista de indicado para melhor atriz do ano. Best female performance. Best female performance. Amy Adams, The Arrival. Amy Adams, fucking animals. Amy Adams, Batman vs Superman. Alguém tem alguma dúvida? Amy Adams, A Chegada. Aê! Se temos melhores atrizes, também temos melhores atores. Vamos à lista de indicados. E os indicados para melhor ator são... Ryle Reynolds com Deadpool. Virgo Mortensen. Vigo. Vigo? Eu falei Virgo. É Virgo? Como é que é Virgo Mort? Virgo Mortensen. Vigo Mortensen. Virgo Mortensen. Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Virgo Mortensen. É uma magia do Harry Potter? Virgo Mortensen! Vigo Mortensen com Capitão Fantástico. E Jake Gyllenhaal com Animais Noturnos. Produção. Obrigado, Kojic. E o vencedor é... Ryle Reynolds com Deadpool. Muitas vezes algumas produções se destacam não só por talento de pessoas que estão na frente da câmera. Às vezes o destaque fica lá no cara que está desenhando na prancheta, o cara que está dublando, o cara que renderiza, que monta todo o filme. Vamos ao prêmio de melhor animação do ano. Indicados. Então vamos aos indicados a melhor animação, desenhinho, filminho para criança. Eu não assisti nenhum. Na verdade eu gosto de animações, mas essas eu não vi nenhuma. Primeiro indicado, Zootopia. Procurando Dory. Pets. Garrafas pets. Pets. Opa, pera aí. Pets. Vamos ao vencedor. Zootopia. Nossa, velho. Bem na cara. Podia ser o Zootorneira. Não Zootopia. Zootopia. Não é nada assim. Ou o Zooto é um pintinho, porque ele pia. E agora o ponto alto da nossa premiação, momento que todo mundo está aguardando. Vamos aos indicados de melhores filmes do ano. Então vamos aos indicados de melhor filme do ano. Star Wars Rogue One. A Chegada. E Batman vs Superman. Vamos ao vencedor. Atenção. Suspense. Querem fazer aposta aí? Querem casar? Casar quanto aí? A Chegada. Aê! Uuuu! Uuuu! Então essa foi a maior premiação do ano, Arena Award. Espero que você tenha curtido as nossas premiações. Diz aí se você concorda com elas ou não. O que você acha? Pra você, qual foi o melhor filme do ano? Fique ligado que essa semana a gente ainda vai ter as melhores séries e os melhores games. E depois, lá mais pro final de semana, a gente vai conversar um pouco sobre esta premiação. Valeu! Deixar acontecer naturalmente! Que bom! Deixar acontecer naturalmente!